Tem gol do passado, tem história, é TBT que você quer? Então, é TBT o que você vai ter. Mídia Gols Vamos voltar ao dia 30 de abril de 1986, às vésperas da Copa do Mundo, um teste importante para Zico. É, o Galinho de Quintino precisava provar que teria condições de disputar o Mundial lá no México. Sabe por quê? Porque ele vinha de lesões nos joelhos. Será que essa partida seria decisiva? Brasil, a caminho da Copa 86. Amanhã, vamos vibrar com a volta de Zico e a estreia de Tiseu em mais um amistoso internacional. Brasil em Yugoslávia, um jogo decisivo para definir os jogadores que vão ao México. Sim, contra a Yugoslávia. Amistoso no estádio do Arruda, no Recife, para mais de 54 mil torcedores. O Brasil venceu por 4 a 2, mas aos 29 minutos da segunda etapa, Zico fez o terceiro gol. Um golaço, uma pintura e eu trouxe para você, claro, narrações espetaculares. E no final, você escolhe quem te arrepiou mais. Vamos lá, primeiro com o Silvio Luiz, olho no lance. Deu uma base, empate, 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 olho no lance. Minha própria senhora! É mais um gol! Confira comigo no replay! Sim, sim, Zico de bola e tudo! Um gol para ficar na história do futebol do mundo, com toda a sua arte, com toda a sua malícia! E o melhor de tudo ainda está no final, prepare-se! É de placa de gênio na voz do imortal Luciano Duvalli. Tem coisa que eu falei duas vezes na carreira, tem 49 anos. Ele pintou a defesa todinha e fez o gol. E eu ia dizer o quê? Não há palavras para descrever o gol de Rico! Eu disse, não há palavras para descrever o gol. É de placa, é de placa, é de placa! É de placa, é de placa, é de placa, é de placa!